Salve galera, Fipinhas, ah, tudo bom com vocês aí? Quem aqui lembra do famoso Skullin Bones? O que aconteceu com esse game, galera? Por que ele atrasou? Como que anda seu processo? Ele ainda está sendo produzido? As ideias originais do jogo continuam a mesma? Para quem não me conhece, eu sou o Romulo E eu gostaria muito da sua atenção nesse bate-papo sobre o jogo Sejam bem-vindos ao nosso canal Prepare o bolso e vamos lá Em uma apresentação dos resultados financeiros no dia 17 do 2, galera O chefe financeiro da Ubisoft, Frederico Duguê Revelou que Skullin Bones está indo muito bem no desenvolvimento E também reconheceu que o jogo Pirata Multiplayer está há muito tempo em desenvolvimento Mas que está muito grato pela direção artística e o progresso do projeto Povo, eu confesso a vocês que eu não sabia que o game era para ser uma DLC de Assassin's Creed Black Flag Até que internamente decidiram que o game seria um derivado do Assassin's Creed Porém, separado completamente dessa franquia Já em 2017, nos foi apresentado um trailer cinemático E em seguida, jogou-se aquela bolinha ninja POUM! E nunca mais ouvimos falar do game Galera, nós somos novos no YouTube com esse projeto E se você está gostando do nosso trabalho e deseja nos apoiar Poxa galerinha, clica nesse like Ative o sininho de notificação para receber as notificações E não perder nenhuma novidade do canal Lembre sempre de olhar a descrição do vídeo Lá deixamos alguns itens extras que vão agradar vocês Bom galera, de todos os altos e baixos que esse game enfrentou Ou seja, várias trocas de direções, mudança no seu contexto original O que a gente sabia é que ele era uma espécie de Battle Royale Porém, no mar O que assim não me atrai muito E agora, segundo informações vazadas por Tom Henderson Que é um famoso informante da indústria de games A gente sabe que ele virou um game focado em exploração e sobrevivência O que me atrai muito mais Segundo a minha opinião, tá galera? Pois torna-se de um game mais diversificado Do que aquela limitação que a gente teria Se ele fosse somente um Battle Royale aí que a gente conhece Uma outra coisa que a Ubisoft disse É que Planeta já lançava o jogo entre abril de 2020 e abril de 2023 Desculpa, abril de 2022, tá? Tô ficando doido aqui Pra você que não tem ideia do que a gente tá falando De que jogo é esse? School and Bones É um game de mundo aberto De exploração naval Onde você irá explorar ilhas Além de outros lugares Atrás de tesouros e conquistas territoriais Ele terá uma jogabilidade em terceira pessoa Aí tudo poderá ser customizado e melhorado E parece que teremos uma árvore de habilidade também Além da parte cooperativa do jogo ser bastante promissora Eu até imaginei ele como se fosse um Sea of Thieves É um joguinho que meu filho joga pra caramba no Xbox Porém, muito mais realista Onde cada tripulante tem a sua determinada função E deverá executá-lo Então é isso aí, galerinha Acreditam que essa produção vai vingar mesmo Ou será mais do que a gente já conhece Ou seja, mais do mesmo Deixa aí nos comentários pra gente confabular junto E aquilo, né, Mancebo? Se gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Pra apoiar o canal E nos ajudar a crescer Com esse novo projeto que estamos trabalhando Inscreva-se e ativa o sininho Pra você ficar sempre por dentro de tudo Que a gente faz aqui E o YouTube te notificar Assim você não ficará pra trás nas novidades Beleza, galera? Eu fui, fico com Deus Até os próximos vídeos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau